Enquanto os descendentes de italiano nascidos no Brasil foram ameaçados pela tal da grande naturalização que foi uma lei de 1889 no Brasil que tentava naturalizar brasileiro todos aqueles imigrantes estrangeiros que viviam no Brasil naquela época e que depois foi considerada inconstitucional, mas mesmo assim fomos ameaçados porque o governo italiano queria utilizar essa grande naturalização como pretexto para negar a cidadania italiana a diversos descendentes de italiano que nasceram no Brasil. Bom, isso felizmente, pelo menos por agora, já está descartado, não está acontecendo, mas vocês viram, foi uma tentativa do governo italiano de dificultar a vida dos descendentes de italiano que nascem no Brasil. Ao mesmo tempo nós vemos notícias como essa daqui de 7 de abril, que foi uma reunião entre os ministros do interior da Itália e da Argentina para, entre outras coisas, discutir o que poderia ser feito para facilitar o acesso à cidadania italiana para os descendentes de italianos argentinos. Então, olha só, o governo italiano e o governo argentino trabalhando juntos para facilitar os trâmites dos argentinos com a cidadania italiana, porque vocês sabem, nós que somos descendentes, já nascemos com a cidadania italiana em tese, precisamos dos trâmites justamente para comprovar isso junto ao governo italiano. Esses encontros tiveram também outros objetivos, mas no que trata da cidadania italiana, esse encontro resultou nessa outra notícia aqui. Olha, é importante dizer que eu estou aqui no site do governo argentino, isso aqui é uma notícia do governo argentino oficial, então aqui também no site do governo argentino é o resultado desse encontro que aconteceu lá no mês de abril de 2022, então aqui no mês de junho nós tivemos a confirmação do que foi feito para melhorar o acesso dos argentinos à cidadania italiana. E a partir de agora, então, eles vão aceitar as retidões argentinas que são utilizadas no processo da cidadania italiana, certidão de nascimento, casamento e eventualmente de óbito também dos cidadãos argentinos que são descendentes de italiano. Essas certidões agora poderão ser digitais, certidões emitidas a partir de 2019, já facilita muito. Imaginem como que é no Brasil, a gente precisa ir no cartório, emitir aquela certidão e tudo mais, enquanto que os argentinos vão poder utilizar certidões digitais. Isso vai fazer com que o processo seja muito mais rápido, muito mais barato, ou seja, vai facilitar ainda mais o reconhecimento da cidadania italiana para os descendentes argentinos, dos descendentes de italianos da Argentina. E isso sem falar que também no consulado da Argentina a cidadania italiana sai muito mais rápido do que no Brasil. No Brasil nós temos filas de mais de 10 anos em alguns consulados, enquanto que na Argentina nós sabemos que em alguns casos leva até um ano, às vezes até menos, por volta de um ano. Então é realmente estranho isso tudo. Nós percebemos que aparentemente tem uma diferença de tratamento para os descendentes de italiano que nascem na Argentina. é realmente se questionar, por que acontece isso com nós que somos descendentes do Brasil. Bom, deixe sua opinião aqui nos comentários, deixe seu like e inscreva-se no canal e até mais!